Item de número 6, processo 48500000179-2016, dígito 66, requerimento administrativo interposto pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, com vistas à alteração do parágrafo único do artigo 36 do Estatuto do Requerente. Relator, diretor José Jurosa Júnior. Em 30 de 10 de 2015, o ONS solicitou a neoprovidências para que seja alterado o parágrafo único do artigo 36 do seu Estatuto, conforme aprovado em Assembleia Geral, realizada em 27 de 10 de 15 a saber. Então, a redação vigente é o ONS não distribuirá lucros, bonificações, vantagens, pecuniárias e assemelhadas a seus associados e a seus administradores, sob nenhum pretexto, forma ou título. E a proposta da nova redação seria o ONS não distribuirá lucros, bonificações, vantagens, pecuniárias e assemelhadas a seus associados e a seus conselheiros, sob nenhum pretexto, forma ou título. Na ocasião, o operador salientou que essa alteração permitiria a adequação do seu programa de performance nacional à Lei 10.101 de 2000, que dispõe de sua participação em lucros ou resultado da empresa. Na 47ª reunião pública ordinária, realizada em 15 e 16 de 12 de 15, a diretoria da ANEL decidiu aprovar provisoriamente o orçamento do ONS para o ciclo de 1 de janeiro de 16 a 31 de dezembro de 16. E, naquela oportunidade, foi decidido também aprovar o programa de PO de 16, sem extensão dos pagamentos aos diretores. Em 12 de janeiro de 16, o ONS reiterou a solicitação de aprovação da alteração do seu estatuto. Em 15 de 11 de 16, encaminhou o parecer jurídico sobre a adequação da PO à Lei 10.101 de 2000. Em estado a se manifestar sobre o assunto, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, opinou que há princípio pela impossibilidade de aprovação da proposta, uma vez que, em seu entendimento, haveria desvirtuamento da finalidade da Lei 9.648 e que o ONS seja formal e materialmente uma pessoa jurídica, sem fins lucrativos, e não uma entidade assemelhada sob qualquer aspecto à sociedade empresarial. No entanto, a APF registrou também a existente sustentação no âmbito doutrinário, jurídico por dentro do TCU, para que as entidades sem fins lucrativos, equiparados à empresa, nos termos da Lei 10.101 de 2000, possa instituir em favor de seus trabalhadores o programa de participação nos resultados, desde que se estenda por resultado não excedente financeiro operacional da entidade, mas sim um ganho de produtividade ou qualidade na prestação de serviços oferível de forma objetiva, em especial por meio de metas fixadas previamente. Na quarta reunião pública ordinária, realizada em 16 de 16, de 16, a diretoria da ANEL decidiu aprovar de forma definitiva o orçamento do ONS para o ano de 2016, sendo mantida a não extensão do pagamento do programa de P.O. de 2016 aos diretores. Em 3 de 3 de 16, o presidente do Conselho de Administração e o diretor-geral do ONS interpuseram pedido de reconsideração e façam referida decisão. Na 27ª reunião pública, realizada em 26 de 7 de 16, a diretoria da ANEL decidiu negar o aprovimento ao prêmio do ONS referente à exceção de P.O. aos diretores. Em 23 de 9 de 16, o ONS encaminhou o novo parecer jurídico emitido pelo Escritório de Advocacia Barroso e Fonteles, Barcelo Mendonça e Associados. Em estado a se manifestar sobre o mencionado parecer, a PF ratificou o sentimento apresentado anteriormente. Por fim, a SRG emitiu nota técnica nº 87 de 25 de 17, por meio do qual recomendou a aprovação do estatuto somente se for explicitado que a distribuição dos resultados a diretores de empregados vinculados ao cumprimento de metas individuais e ou institucionais de desempenho. Produtividade e qualidade é o relatório. Procuradoria. Então, traz-se de pleito formulado pelo ONS para alteração de seu estatuto com vistas a permitir que os administradores da entidade possam receber bonificações em função do atingimento de metas. Segundo o operador, a alteração permitirá a implantação de programa de participação nos lucros e resultados, trazendo benefício para a modicidade tarifária em virtude da redução de carga tributária nos termos da Lei 10.101 de 2000. A Procuradoria analisou a proposta à luz da natureza jurídica do ONS, que, embora seja uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, possui competências legais para desenvolver atividades de interesse público, sendo regulada e fiscalizada pela NEO. Assim, sendo uma entidade sem fins lucrativos, o Estatuto do ONS não pode prever a distribuição de excedentes operacionais, dividendos, bonificações ou parcelas do patrimônio auferidos em decorrência do exercício de suas atividades institucionais. Todavia, a doutrina e a jurisprudência do TCU admitem a possibilidade de que entidades sem fins lucrativos possam instituir programa de participação nos resultados, desde que se entenda resultado não um excedente financeiro da entidade, mas sim um ganho de produtividade ou qualidade na prestação do serviço, que seja aferível de forma objetiva e, em especial, por meio de atingimento de metas previamente fixadas. Portanto, a Procuradoria reitera o parecer 358-2016, opinando pela impossibilidade de aprovação da proposta formulada pelo ONS, por representar um desvirtuamento à finalidade não lucrativa da entidade, sem prejuízo de submissão de nova proposta, contemplando a possibilidade de instituição de programa de participação nos resultados, assim entendido como a previsão de retribuições pecuniárias em face do atingimento de metas de qualidade ou de produtividade. Dado a essa alteração estatutária, visa o enquadramento do ONS a Lei nº 10.101, em especial em relação ao atendimento alineado em segundo do parágrafo terceiro do artigo segundo, o que o ONS propõe é retirada dos termos administradores do parágrafo único do artigo 36 do seu estatuto, de modo que seus diretores também recebam bonificação em função do atingimento de metas de IPO. A análise da questão aborda, tanto, primeiro, a apreciação jurídica, quanto a apreciação do mérito à luz do processo de melhoria da governança, o processo 48.529.19.98.29. O primeiro parecer jurídico emitido pelo ONS foi analisado pela PF em seu parecer nº 358.16, e nesse parecer a PF entende que a ANEL deve velar para que o ONS não desvirtue em seu estatuto a qualificação jurídica da entidade sem fim lucrativo, que lhe foi atribuído por força do artigo 13 da Lei nº 9.648, lá em 1998. Sendo assim, a PF opinou, conforme já mencionado, pela impossibilidade de aprovação da proposta, uma vez que, no seu entendimento, haveria um desvirtuamento da finalidade da Lei nº 9.648, de que o ONS seja formal e materialmente uma pessoa jurídica sem fins lucrativos e não uma entidade assemelhada, sob qualquer aspecto, à sociedade empresária. No entanto, a PF, com base na jurisprudência do TCU, ponderou que não se instauraria conflito aparente entre a instituição do Programa de Participação do Resultado e a finalidade não lucrativa da entidade. Com efeito, conforme o Acordo 3.554, de 14, o qual respeitou o precedente do Acordo nº 6.784, de 12, ao se analisar a aplicação da Lei nº 10.101 aos serviços sociais autônomos, as empresas, entidades do Sistema S, da qual a semelhança do INS, são criadas por lei federal, possuem personagens de direito privado e atuam ao lado do Estado, cooperando com o setor público. O TCU entendeu que as experiências trazidas nos autos de pagamentos anuais entre 0,8 e 1,3 do salário com participação nos resultados atrelados às metas pensadas de modo a aumentar a efetividade do serviço prestado pelo Sistema S Sindical, são perfeitamente razoáveis e econômicas, não afastando o arbitrariamente nenhum empregado da possibilidade do oferimento do prêmio. Nesse sentido, concluiu-se que o CESOS instituiu o direito social, previsto constitucionalmente no artigo 7º do inciso 11º, enquadrado na distribuição de resultados, estando correto a fundamentação da Lei nº 10.101, uma vez não preencher cumulativamente o requisito previsto no inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 2º da referida lei. Sendo assim, formou-se entendimento de que, respeitados os princípios de universalidade e razoabilidade e da equidade, os programas de participação nos resultados vinculados à remuneração podem persistir, e suposto decididos pela possibilidade da aplicação 10.101 às entidades do Sistema S Sindical. Superada a questão do desvirtuamento do INS em relação à qualificação jurídica da entidade sem fins lucrativos e que lhe foi atribuído pela força do artigo 13 da Lei nº 9.648, a Procuradoria Federal sugere esse tratativo. Primeiro, a constatação de memória de cálculo para a aferição dos possíveis benefícios à modricidade tarifária e ajuste aos textos propostos pelo INS, de modo a evitar que haja margem para que os administradores recebam um verbo de natureza incompatível com o caráter sem fim lucrativo da pessoa jurídica. Com relação ao item 1, por meio de carta 1904 do INS e 2015, o INS destacou como possível benefício da redução cerca de R$ 9,6 milhões em encargo trabalhista e tributos e do seu orçamento, que corresponde a 1,5% do orçamento anual aprovado para 2017. Segundo o INS, a opção pela política remuneratória prevista na Lei nº 10.101 pode permitir um alívio da carga tributária, uma vez que os valores pagos a título de participação de resultado não constitui base de incidência em cargo trabalhista. Em relação ao item 2, a Procuradoria propôs a inclusão do parágrafo no artigo 36 do estatuto do INS, para decepcionalizar a proibição do atual parágrafo único. Em resumo, foi indicada a inclusão do parágrafo adicional atendendo a necessidade de vincular a distribuição dos resultados ao cumprimento de metas previamente estabelecidas. Conforme relatado na nota TEC 87 da SRG, observamos que a distribuição dos resultados por entidades sem fim lucrativos, nos termos da Lei nº 10.101, somente pode ocorrer se o INS tiver em seu estatuto alguma disposição que o equipare à empresa. Segundo o inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 2º da Lei nº 10.101, não se equipara a empresa para fins dessa lei a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente, não distribui resultado a qualquer título, ainda que indiretamente a dirigente, administradores ou empresas vinculadas. 2. Aplique integralmente seus recursos em sua atividade institucional e no país. 3. Destine em seu patrimônio a entidade congênera ou ao poder público em caso de encerramento de sua atividade e, por fim, mantenha escrituração contábil capaz de comprovar observantes dos demais requisitos desse inciso e das normas fiscais, comerciais e direitos econômicos que lhes sejam aplicáveis. Então, dada a natureza e a finalidade intrínseca do INS, é de se esperar que o operador invariavelmente aplique integralmente seus recursos em sua atividade institucional e no país. 3. Destine seu patrimônio a entidade congênera ou ao poder público, no caso de encerramento de sua atividade na linha C, bem como mantém a escrituração contábil adequada na norma vigênica que trata da linha D. Então, conforme carta número 4 de 16 do INS, este concorda com o requisito da linha B e D. Por sua obvividade, não poderia ser descumprido pelo INS. Quanto à linha C, o INS consente que, embora não haja definição de destinação do patrimônio do INS, considerando a natureza do operador e sua forma de custeio, há de reconhecer que o seu patrimônio será destinado a uma entidade congênera, que sucederá ao INS ou ao poder público. Todavia, a Lei 10.101 estabelece que, conforme a interpretação a contrário do censo, o não enquadramento de uma das linhas 2, do inciso 2, para o terceiro do artigo 2, é condição suficiente para uma entidade se equiparar à empresa para fins dessa lei. Sendo assim, o INS poderá ter uma equiparação, caso o mesmo se enquadre a linha A, ou seja, caso o operador distribui o resultado a qualquer título, ainda que indiretamente a dirigente, administrador ou empresa vinculado. Para tudo, faz-se necessária alteração estatutária proposta pelo INS. Quanto à apreciação do mérito e da solicitação do INS, não há que se considerar o ganho ou prejuízo da inclusão dos diretores do INS no programa do PO. Nesse quesito, a SRG poderou a cerca de duas questões. Primeiro, os diretores do INS não podem ter benefício financeiro algum atrelado ao desempenho econômico de agendas de mercado e energia elétrica, sob pena de caracterizar conflito de interesse. E, nesse sentido, é preciso verificar se a distribuição de resultado para os administradores nem seja conflito de interesse, em especial com aqueles agentes que fazem representar no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal. E, também, os diretores são capazes de influenciar os resultados das metas de PO em maior ou menor grau de comparação com os funcionários. Em relação ao item A, reconhece a possibilidade ocorrente do problema principal agente, também conhecido como dilema da agência ou teoria da agência, no qual uma pessoa, instituição ou agente pode tomar decisão no lugar de outra pessoa, instituição ou principal, e, assim, atuar motivada por interesse em conflito com o interesse que aquela representa. Nesta esteira, a existência de conflito de interesse por parte do diretor da ANEL vai em contra a melhoria da governança. Quanto ao item B, pesa a consideração de que as metas de PO devem ser formuladas para induzir condutas adequadas e coibir comportamentos impróprios. Sendo assim, a análise dessa questão deve considerar o disposto no processo de melhoria da governança da ONS, que trata lá no processo 29-19, 1998-29, onde a ANEL tem enxergado a inserção de métodos de produtividade e qualidade em um contexto mais amplo com um instrumento de regulação para o incentivo. E, conforme nota técnica conjunta 124 da SRGS, RTR, CRMS, CFGS, FRS, FF, a qual tratou da análise das contribuições recebidas na segunda fase da audiência pública, em que se discutiu a melhoria da governança do INS. que trata lá, que entende-se que se a devida circunstância foi realizada, a PO poderá contribuir para melhorar a operação do sistema e aumentar a eficácia e eficiência das ações da ONS. E, dessa forma, as metas estipuladas pela ANEL visam servir de instrumento aderente a uma regulação por incentivo. Já o problema de conflito de interesse também foi abordado no âmbito desse processo de melhoria da governança. Na nota técnica 152 de 15 da SRGS, RTR e CFS, foi ponderada que, de todo modo, entende-se que desejava o refúgio na estrutura de governança, conforme sugirem nessa nota técnica. E os presentes nos parávamos, primeiro e segundo, o artigo primeiro da minuta em anexo, de modo a proporcionar maior transparência das ações da ONS e contribuído para uma melhor supervisão regulatória. Por fim, eventuais disfunções devem ser acompanhadas e tratadas no âmbito de fiscalizações com apoio das demais superintendências da ANEL envolvidas com a ONS. Ressalto-se que a resolução objeto da AP 16 de 13, a qual trata o aperfeiçoamento regulatório com visa melhorar a governança da ONS, foi aprovada pela diretoria na 27ª reunião pública ordinária de 2017. Ou seja, a ANEL já afirmou o entendimento que a PO, com métodos e indicadores bem formatados, é um instrumento de regulação por incentivo do operador. Nessa esteira, observa-se que os diretores, assim como os funcionários, influenciam os resultados das metas de PO e, portanto, tal regulação por incentivo pode ser extensivo a eles. Adicionamento ao que foi exposto, considera-se também pertinente a orientação do Ministério de Planejamento e Desenvolvimento e Gestão a respeito de diretriz fixada pelo Conselho de Coordenação e Controle de Empresas Estatais, CCE, em relação à participação do trabalhador nos lucros e resultado, conforme a resolução 10 de 95. Fica a empresa estatal impedida de distribuir aos seus empregados qualquer parcela de lucro e resultado apurado nas demonstrações contábeis financeiras que servirem de suporte para o cálculo C. Possuir dívida vencida em qualquer natureza ou valor, com órgãos ou entidade de administração pública federal, indireto ou indireto, com fundos criados por lei ou empresas estatais, mesmo em fase de negociação administrativa ou cobrança judicial. Então, no âmbito do ONS, tais diretrizes podem se refletir no impedimento do ONS pagar para tanto seus funcionários como para seu dirigente a bonificação de PO, quando o mesmo, por exemplo, ainda não quitou multas aplicadas pela ANEL ou mesmo se encontram em idade em frente em relação a outras sanções e determinações proferidas pela ANEL. Essa diretiva visa contribuir para melhorar a governança do ONS, em especial contra os aspectos de conformidade e o compliance em aplicação das regras do enforcement. Uma vez que o operador seria motivado a, além de cumprir as metas acordadas, atuar preventivamente para melhorar seus processos, também em questões que, porventura, sejaria penalidade às quais está sujeito. Dessa forma, em relação à análise do mérito da proposta, pondera-se que o risco de conflito de interesse no âmbito do operador encontre-se endereçado por meio de aprimoramentos propostos da resolução, objeto da AP-16, aprovada na 27ª Reunião Público Ordinário 17. A Lei nº 10.101 assegura uma série de vantagens para as entidades nela enquadradas, como, dentre outros, a não incidência de encargos trabalhistas e previdenciários sobre o que é pago de participação aos profissionais. Com efeito à extensão do pagamento da PO aos diretores do ONS, além de assegurar os benefícios conferidos em lei, também propicia o maior alinhamento do corpo dirigente da instituição e estimula a atitude desses profissionais para aumento de produtividade, aprimorando as práticas de gestão ineficiente e contribuindo para a melhoria do processo interno da organização. Todavia, a proposta da SRG, com a qual eu concordo, é a aprovação do Estatuto somente se for explicitado que a distribuição dos resultados a diretores e empregados vincula-se ao cumprimento de metas individuais e ou institucionais de desempenho, produtividade e qualidade. Sendo assim, tal vinculação exige o indeferimento da proposta à ordem apresentada, restando a possibilidade do ONS apresentar nova proposta contemplando o requisito de vinculação aos cumprimentos de metas no âmbito da PO. Então, com base no exposto que conta o processo em tela, voto por indeferir a proposta do ONS de alteração do parágrafo 1 do artigo 36 do Estatuto do ONS e declarar que, para aprovação da proposta de alteração do Estatuto do ONS, com vista ao enquadramento do programa de performance organizacional requisito da Lei 10-101, faz necessário que o Estatuto do ONS, o qual deverá ser novamente apresentado na ANEL, preveja a distribuição de resultados somente aos diretores e empregados e em virtude de cumprimento de metas individuais e ou institucionais de desempenho, produtividade e qualidade. Isso porque a proposta inicial não é desse jeito, então tem que voltar. É o voto. Em discussão. Quer dizer, aqui que está claro, o encaminhamento é que, da forma como foi proposta, não merece ser aprovado, mas se ele quiser fazer essa vinculação, pode reapresentar a matéria que será analisada. Ok? Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por indeferir a proposta do ONS de alteração do parávaco único do artigo 36 do Estatuto do ONS e declarar que, para aprovação da proposta de alteração do Estatuto do ONS, com vistas ao enquadramento do programa de performance organizacional, aos requisitos da Lei 10.101 de 2000, faz-se necessário que o Estatuto do ONS, o qual deverá ser novamente apresentado a NEL, se assim deseja o ONS, preveja a distribuição de resultados somente aos diretores e empregados, em virtude do cumprimento de metas individuais e ou institucionais de desempenho, produtividade e qualidade. Bem, esse era o último item da nossa pauta, então, declaro encerrada essa 28ª reunião pública ordinária da diretoria. Um bom almoço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.